Música Fica quieto, Juninho Vai, é assim Juninho Não, mano Juninho Fica de boa Vai Fala galera, Carlos aqui Bom, então esse vídeo vai servir como um aviso pro canal É... Serve pra avisar a galera que tá nos acompanhando aí Que a gente vai pausar por 3 dias o canal É... Pra que eu possa realizar algumas alterações É... Eu preciso fazer algumas manutenções no canal E ter finalizado alguns projetos pessoais E eu preciso desse tempo pra poder organizar isso E é... Um projeto solicitado por um cliente aí Um outro projeto pra... Um outro projeto de design pessoal E o que eu chamo de... A gente vai dar um level up aí na União Então eu vou dar uma melhor configurada A ajustar algumas intros Criar uma agenda Pra que a galera consiga entender melhor A rotina de postagem nossa Dos vídeos E quais temas que eu vou estar trazendo Vou estar trazendo dois vídeos também Diferenciados pro canal É isso vocês vão estar vendo De acordo com o que eu vou estar lançando aí Então nessa segunda, terça e quarta-feira São os dias 22, 23 e 24 É... De maio A gente vai estar pausando o canal por enquanto Então Então galera Esse vídeo vai estar indo pro Facebook E pro YouTube Pra estar avisando todos os nossos inscritos É... Se você tá aqui no nosso Facebook Vou estar deixando o link na descrição do vídeo Assim você pode entrar na nossa página do YouTube Acessar a página e se inscrever no canal Assim você vai estar acompanhando Todos os nossos trabalhos Nossos vídeos que a gente tá lançando Diariamente A gente vai ficar pausado então Pra esses três dias Eu peço a paciência de vocês aí Pra gente estar voltando com tudo mesmo Então tudo que eu prometi nos últimos vídeos Pra galera Eu vou estar fazendo agora Que é a organização realmente do canal E uma melhoria na dinâmica dos horários E da forma de publicação E da nossas lives aí Pra gente continuar interagindo juntos Mas é isso Muito obrigado mesmo A todo mundo que tá acompanhando o trabalho da UNO A... Meu muito obrigado mesmo De coração Continua com a gente aí Não se esquece de se inscrever no canal Quem não tá inscrito no canal do YouTube ainda É uma honra ter vocês aí conosco Um abraço E fiquem na paz Valeus Falou